Lote número 1, lote número 1 é um Hyundai, é um Creta, 2019-19 IPVA pago, manual do proprietário, 33 mil quilômetros rodados. E eu já saio de 69.500 online, já tenho 70 mil, 70 mil, já tenho online 70 mil, e vou vender, já vou vender o lote número 1 por 70 mil, 70 mil, tá tudo no online. E 500, e 500 aqui no auditório, vamos lá, 70 mil e 500, 500, 500 e vamos em frente, 70 mil e 500, e 500 e 500, agora 70 mil e 500, 71 mil, 71 mil, vamos lá, e 500, e 572, 72, 72, vamos em frente, 72 mil, tá aqui no auditório, 72 mil, vou vender presencial o Creta. E 500, e 500 e 500, agora 73 online, e 500 é do senhor, e 500 e 500 online de novo, 73 e meio online com IPVA pago, levo o Creta, 73 e meio online, uma, e vou vender, 74, 74, arredondou aqui no corredor, 74 mil, 74 mil, vou vender presencial, uma, 74 mil, vou vender presencial, duas, online, E 75 mil, e 75 mil, online, 75 mil, voltou aqui no auditório, 75 mil, vou vender o Creta, uma, 75 mil, vou vender, duas, e 75 mil, vendido pro senhor, só aguardar, obrigado, é venda. E vamos em frente, lote número 7, é uma, doblo atractivo, 1.4, 2 mil e 12, 12, é ano e modelo, ano e modelo, direção, vidro e trava elétrica, IPVA pago. E eu já tenho 18 e 200, e vou vender, vou vender online, 18 e 200, 200, 200, vou vender online, uma, 18 e 200 é venda, olha que beleza, e vou fechar, duas, e 18 mil, e 200, 400, 400, 400, 400 de pé no auditório, 400, vamos lá, 18 e 4, 400, vamos lá, 18 e 4, 400, vamos lá, 18 e 4, 400 aqui no auditório, e vou fechar, e vou vender, uma, 18 e 4, 400, eu vou vender, Duas, online, 600, 600, 600, online, 600, online, vamos lá, 18 e 6, 100, online, uma, 18 e 6, 100, online, duas, e 18 mil, e 800, de pé de novo, no corredor, 18 e 8, 100 aqui no corredor, e vou vender, uma, 18 e 8, 100, eu vou vender, Do, 19, online, 19, online, 19, arredondo, online, uma, e 19 mil, online, duas, paro, e 19 mil, vendido, online, obrigado. E lote 17, é um cobalt, 2014, 2014, esse veículo era táxi, gasolina, álcool e GNV, com kit, IPVA pago, e eu já tenho, 18 mil, para começar, 18 mil, 18 mil, vamos lá, 200, 200, 200, e vamos em frente, 18, 200, 200, 200, é um cobalt, 2014, 2014, ano em modelo, 400 agora, 400, online, 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 entrou primeiro, vou levar condicional, 18, 400 no cobalt, é venda condicional, online, online, 18, 400, preço excelente, hein, cobalt 1.8 LT, vou levar condicional, online, 18, 400, 400, vou condicionar, Uma, 18, 400, é venda condicional, online, duas, online, e 18, 400, condicional, online, obrigado, vamos pro lote 18, 18, 18, é um Renault, Clio, 13, 14, gasolina, álcool e GNV, com kit GNV, o IPVA está pago, e eu tenho quanto, para começar, 9 mil e 600, vamos lá, 9 mil e 600, 600, 600, 600, 9, 800, vou levar 10 mil, condicional, hein, é muito barato, Vou pegar 10 mil, 10 mil, condicional, no Clio, 10 mil, 10 mil, é condicional, online, vou levar condicional, online, online, 10, 10, 10 mil, Uma, e 10, 10, 10 mil, é condicional, e 200, e 200, 200, vamos em frente, 10 e 400, 10 mil e 400, no Renault, Clio, que beleza, 10 e 400, é condicional, Uma, 10 e 400, é condicional, 600, 600, 800, 10 de 800, 800, é condicional, uma, e 10, 800, é condicional, online, duas, e 11 mil, e 11, 11 mil, é condicional, uma, e 11, 11 mil, é condicional, duas, e 11 mil, condicional, online, obrigado, Vamos em frente, lote 19, é mais um Prisma, 2015, 15, gasolina, Alck, GNV, com kit GNV, 20 mil, agora sim, 20 mil, já tenho confirmado, IPVA pago, 20 mil e 500, 500, online, 20 mil e 500, vamos lá, 20 mil e 500, 21 mil, 21 mil, 21 mil, no Prisma, é um LT 1.0, 2015, 15, 21 e meio, vou vender, 22, vou vender, daí pra frente, Quem paga mais leva, 22 mil, 22 mil, vamos lá, quem paga mais leva, 22 e meio, carro de 43 mil, 23 e 500, 500, 500, e vamos em frente, 23 e meio, 23, 24, 24, já tenho 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 e meio, 24 e meio, 24 e 500, e vamos lá, 24 e meio, 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 25 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 e meio, e vamos lá, 25,5, 25,5, aonde? 25,5, vou vender online, 26, 26, arredondou, 26 mil, vamos lá, 26, arredondou online, e 500, 500, vamos em frente, 26,5, 26,5, 500, está tudo online, vamos lá, 26,5, 5,5, vou vender online, 26,5, 27, 27 mil, 27 mil, arredondou online, 27 mil, 27 mil, uma... 27 mil, eu vou vender online, 2, online, e 27 mil, vendido online, obrigado, lote número 20, é um T-Cross, 2019, 2020, olha que beleza, lote número 20, é um T-Cross, manual do proprietário, chave reserva, IPVA pago, e eu já tenho 73,500 online, 73,5, 73,500, 500, 574, 74 mil, vou vender, vou vender online, 74 mil, 74,500, vamos lá, e 500, está só no online, 74,5, 74,5, T-Cross do Banco Bradesco, lote número 20, eu vou fechar e vou vender online, uma, 74,5, 74,75, arredondou, 75 mil, vou vender online, uma, e 500, 500, 500, e vamos em frente, 75,5, 76,76, vamos lá, 76 mil, vou vender online, uma, 76 mil, eu vou vender online, duas, online, 500, 500, 500, 500, e vamos lá, 76,5, está só no online, 76,5, 77, 77 mil, é venda online, uma, 77 mil, é venda online, duas, e 500, e 500, 500, está só no online, uma, 77,5, é venda online, uma, e 78, e 78 mil, uma, 78 mil, é online, uma, 78 mil, e 500, e 500, e 500, e 500, e 500, e 500, uma, 78,5, duas, e 78 mil, e 9, e 9, 9, 9, 9, 9, vou vender, uma, 79 mil, no T-Cross, duas, online, e 80 mil, arredondou online, 80 mil, 80 mil, no T-Cross, e vou vender, uma, 80 mil, e 500, 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 uma, 80 mil, e 500, e 500, e 500, uma, 80 mil, e 500, eu vou vender, e um, 81 mil, 81 mil, uma, 81 mil, 81 mil, uma, 81 mil, duas, e 80, e 1 e 500, e 500, e 500, vamos lá, 81 e meio no T-Cross, uma, 81 mil, uma, 81 mil, e 500, e 2, e 2, e 2, e 2, e 2, online, e 2, online, e vou vender, uma, 82 mil, é venda online, uma, 82 mil, duas, e 82 mil, vendido, vendido online, obrigado, próximo lote, senhores, é um, Onyx, mais um Onyx, agora é um 22, 22, 27 mil, quilômetros, manual, chave, reserva, não, desculpem, só o manual do proprietário, e o IPVA está pago, ele é automático, e eu já tenho 63, 63 e meio, 64, 64 mil, e 64 mil, estamos consultando, e, 64, e tá liberado, e vou vender, vou vender online, online, 64 mil, é venda, é venda, vou vender, vou fechar online, 64 mil, vou vender online, 64 mil, 64 mil, vou vender online, uma, 64 mil, é venda online, 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 duas, online, e 64 mil, vendido online, obrigado. Passamos ao lote número 6, Fiat Argo 1.0, 2018, 2019, Argo, lote 6, 31 e 900 no Argo, 31 e 900, eu inicio nesse Fiat Argo, tenho uma oferta de 31 e 900, 31 mil e 900 pelo Argo, 1.0, 2018, lote número 6, tenho 32 e 900, 32 mil e 900 pelo Argo, eu tenho como lance, e tô liberado pra venda, alguém mais, se tem interesse em fazer um lance superior a 33 e 400, 33 mil e 400, eu tenho 33 e 900 pelo Argo, 33 e 900, alguém mais? 34 mil e 400, tá no online, 900 eu tenho no presencial, 34 e 900, 34 e 900 no Argo, 1, 34 mil e 900, tenho 35 e 400 no online, 35 e 400, 35 mil e 400 pelo Argo, 1, 900, 35 e 900, alguém mais? 35 e 900 no Argo, 1, 35 mil e 900 pelo Argo, 2, 36 e 400 online, 36 e 400, alguém mais? 36 e 400 no Argo, 36 e 400 no Argo, 1, 36 e 400, 2, 36 mil e 400, 36 e 400, vem de novo, vamos para o lote número 28, senhores, lote 28, nós temos um Honda HR-V, Euro 2017, modelo 2017, tem oferta online, senhores, no valor de 63 mil e 100, 63 mil e 100, quanto mais, eu tenho 63 e 600, 63 mil e 600, enquanto mais, eu tenho 63 mil e 600, 63 mil e 600, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 63 mil e 600, senhores, eu já posso vender, 64 mil e 100, 64 mil e 100, quanto mais, eu tenho 64 mil e 100, 64 mil e 600, 64 mil e 600, 64 mil e 600, enquanto mais, eu tenho agora 65 mil e 100, 65 mil e 100, senhores, eu tenho e vou vender, tenho agora 65 mil e 600, 65 mil e 600, enquanto mais, eu tenho agora 66 mil e 100, 66 mil e 100, enquanto mais, eu tenho 66 mil e 100, 66 mil e 100, senhores, eu tenho e vou vender, 66.600 66.600 e quanto mais eu tenho, 66.600 66.600 67.100 67.100 quanto mais eu tenho, 67.100 67.100 uma 67.100, senhores eu tenho agora 67.600 67.600 e quanto mais eu tenho, 67.600 67.600 uma 67.600, senhores eu tenho e vou vender duas 67.600 senhores, alguém mais 67.600 vendido vamos para o lote número 30, lote número 30 nós temos uma Fit Strada Adventure ano 2015, modelo 2015 tem oferta no valor de 36.300, 36.300 e quanto mais eu tenho, 36.300 36.300, senhores eu tenho e estou autorizado a venda 36.300 uma tem agora 36.800 36.800 e quanto mais eu tenho 36.800 e quanto mais eu tenho 37.300 37.300 e quanto mais eu tenho 37.300 37.300, senhores eu tenho e estou autorizando a venda 37.300 37.800 e quanto mais eu tenho 37.800 e quanto mais eu tenho 37.800 e quanto mais eu tenho e vou vender 37.800 uma 37.800 duas 37.800 e agora 38.300 38.300 e quanto mais eu tenho 38.300 38.800 e вторora 38.800 e quanto mais eu tenho 38.800 e quanto mais eu tenho 38.800 38.800 uma 38.800, senhores eu tenho e vou vender duas 38.800, senhores Alguém mais? 38.800. Vendido. Vamos para o lote número 38. No lote 38 nós temos um Ford KSE. Era em 2019, modelo 2020. Tem oferta no voo de R$ 29.300, R$ 29.800. R$ 29.800 e quanto mais eu tenho R$ 29.800? R$ 29.800 e quanto mais eu tenho R$ 29.800? R$ 29.800, senhor Izeu, tem a Ford KSE. Ano 2019, mudou 2020 e agora R$ 30.300. R$ 30.300 e quanto mais eu tenho R$ 30.300, eu tenho R$ 30.800. R$ 30.800 e quanto mais eu tenho R$ 30.800? R$ 30.800 eu tenho R$ 31.800. R$ 31.800 e quanto mais eu tenho R$ 31.000, eu tenho R$ 32.300. R$ 32.300 e quanto mais eu tenho R$ 32.300? R$ 32.300 eu tenho R$ 32.800? R$ 32.800 eu tenho agora, estou autorizando a venda. R$ 32.800, senhores, eu já posso vender. 32.800, uma. 32.800, senhores, eu tenho e vou vender. 32.333,00. 33.300, de quanto mais eu tenho, 33.300. 33.300, uma. 34.300. 34.300, senhores, eu tenho a Ford KSE. Era em 2019, deu em 2020. 34.300, uma. 34.300, duas. 34.300, senhores, alguém mais? Tem agora 34.800. 34.800, de quanto mais eu tenho, 34.800. 34.800, 35.300. 35.300, de quanto mais eu tenho, 35.300. 35.300, uma. 35.300, senhores, alguém mais? 35.300, duas. 35.300, senhores, alguém mais tem três? 35.300. Vendido. Vamos para o lote número 63. Nós temos um Volkswagen Nova Saveiro, era 2013, modelou 2014. Quanto gostamos por essa Nova Saveiro, senhores, quanto gostamos por ela, eu posso pegar ofertas a partir de 23.000, senhores. Aceitando ofertas superiores a 23.000, eu tenho 23.500, eu tenho 24.000, 24.500, 24.500, 24.500 e quanto mais eu tenho 24.500, eu tenho 25.500, 25.500, 25.500 e quanto mais eu tenho 25.500, 25.000 que eu tenho 26.000, 26.000 online, 26.500 é presencial. 26.500 e quanto mais eu tenho 26.500 e vou vender. 26.500 tem agora 27.000, 27.000 e quanto mais eu tenho 27.000, 27.000, uma. 27.000 oferta online, eu tenho 27.500 online também. 27.500 oferta online de 27.500, eu tenho 28.000, 28.000, 28.000, 28.000, 28.000, 28.000, eu tenho Volkswagen Nova Saveiro. Era em 2013, mandou 2014, por 28.000, eu tenho 28.000, uma, 28.000, eu tenho e vou vender, tem agora 28.500, 28.500 e quanto mais eu tenho 28.500, 28.500, uma, 28.500, eu tenho e vou vender, 28.500, duas, 28.500, senhores, alguém mais 28.500, vendido. Desenho aberto, passamos ao lote 160, Ford K SE 1.5 Sedan, ano modelo 2018, por 25.400, 25.400 é Ford K por 25.900, 25.900, Ford K SE por 26.400, 26.400, agora 26.900, lote 160, Ford K SE 1.5 Sedan, por 27.400, 27.400, eu tenho agora 27.900, 27.900, alguém mais? 27.900 pelo Ford K 1, 28.400, 28.400, uma, 28.400, uma, 28.400, duas, 28.400 do lote 160, alguém mais? 28.400, vendido. Passamos agora o lote 164, Nissan Versa SV Flex, 13.14, Versa, lote 164, 15.100, 15.100, 15.100 pelo Nissan Versa Flex, 2013, modelo 2014, eu tenho uma oferta inicial de 15.100 pelo lote 164, 15.100, 15.100, é Nissan Versa SV Flex por 15.600, 15.600, 15.600, eu tenho uma oferta 16.100, 16.100, 16.100, 16.100 pelo Versa 600, 16.600, 16.600, está no online, pode ser 17.100, senhor? 17.100 também entra online, 17.100, está no online, eu tenho uma oferta para 17.100, 17.100, 17.100, 17.100, 17.100, 17.600, 17.600, 17.100, 18.100 online, 18.100, eu tenho online uma oferta para 18.600, 18.600, 18.600, 18.600, eu tenho agora pelo Nissan Versa SV Flex, 2013, modelo 2014, eu tenho 19.100 no lote 164, 19.100 online, eu tenho e já posso vender, 19.100, alguém mais? 19.100 pelo Versa 1, 600, 19.600 é online, senhor, pode ser 20.100? Pode ser 20.100? Não? 19.600, está no online, 19.600, eu tenho o lance online pelo Versa 1, 19.600, 2, 20.100, 20.100, eu tenho agora pelo Versa 20.100, alguém mais? 20.100, uma, 20.100 pelo Versa 2, 20.100, vendido. Agora o lote 166, Nissan Sentra Flex, 11.12, Sentra SL Flex, lote 166, 15.200 o inicial no Sentra, 15.200, lote 166, eu tenho no Sentra uma oferta para 15.200 como inicial, 15.200, 15.200, 700 também tem, 15.700, 15.700 pelo Nissan Sentra SL Flex, tenho 16.200, 16.200 pelo lote 166, eu tenho agora uma oferta para 16.200, e preciso ainda mais para liberar para venda, 16.700, 16.700 pelo Sentra, alguém mais? 17.200, 17.200, o lance pelo Nissan Sentra, lote 166, tem uma oferta 17.200 e preciso de pouca coisa a mais, 17.200 o lance, alguém mais? 17.700, 17.700, 17.700, Nissan Sentra SL Flex, 2011, modelo 2012, lote 166, eu tenho 17.700, alguém mais? Sem interesse pelo Sentra, 18.200, 18.200, agora pelo Sentra, eu tenho 18.200, 18.700, é o lance pelo Sentra, eu tenho 18.700, e preciso de mais um lance apenas, preciso de mais uma oferta para poder vender o lote 166, alguém se interessa fazer um lance superior a 18.700? 18.700, ainda é condicional, agora tem 19.200 e já posso vender, 19.200 pelo Sentra, eu tenho e estou liberado para venda, alguém mais? 19.700, 19.700 do lote 166, uma, 19.700, duas, 19.700, 20.700, vendido.